Nerusca de Pitibiriba, cara. É isso aí, malandro. Tem que correr pra ajudar lá atrás. Se não, se não, não vai dar certo. Opa, apareceu o Chultão, mas saiu o Zanelli. Essa tem o endereço. Esse é o goleiro, vela em casa, que vela em sacada, hein? Pura as barbas do profeta, tá todo mundo correndo em dobro. Olha quanto o gol tá saindo. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o merda é ele quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Não, 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 não. Você me tentou mandar lá pra frente. Ó, ninguém tira a bola dele, leva pra casa. Viva! O Real Betis costuma ser um time muito perigoso em lances assim. Essa seda rápida é a típica jogada que eles treinam muito. O Sol não saiu por sorte da defesa. O Sol não saiu por causa da bola dele. O Sol não saiu por causa da bola dele. O Sol não saiu por causa da bola dele. Se foi no primeiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o merda é ele quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí, hein?